Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trago mais uma decoração de bolo. No vídeo vamos fazer uma aplicação de papel arroz. Então eu comecei aí, já tinha feito a pré-camada de chantilly por todo o bolo, passei uma camada um pouco mais grossa na parte superior e colei o papel arroz. Quando a gente vai colar o papel arroz, é muito importante que a gente tire todas as bolinhas de ar, que cole certinho em toda a extensão do bolo. Logo depois, eu vou deixar o vídeo rodando um pouquinho aí, para mostrar para vocês como o papel vai enrugar. Ele vai hidratar, depois ele vai enrugar, e dependendo da marca do papel, sozinho mesmo, ele já vai ficar liso novamente, sem precisar passar a mão e alisar. Esse daí eu estava utilizando pela primeira vez. A mãe queria uma festa do cascão e eu não achei o papel de arroz já pronto. Então eu pedi para uma pessoa imprimir para mim. A folha era um pouco mais grossa do que eu estou acostumada a utilizar. Então eu observei que ele demorou mais para hidratar e depois ele não ficou tão lisinho. Mas aí depois eu vim com a mão para poder alisar e eu vou mostrar para vocês no vídeo. Percebam aí que enquanto ele está hidratando, ele vai enrugando. Esse processo é super normal. Ao todo ele ficou aí uns 5, 6 minutinhos hidratando. E para não demorar demais, eu já vim começando a fazer a lateral. Estou utilizando aí o bico folha, fazendo o chantilly subindo como se fosse um zigue-zague. Eu já tenho aqui no canal, inclusive, um vídeo em que eu mostro certinho esse bico que eu estou utilizando. E eu estou fazendo tudo branquinho e em cima também é tudo branquinho por opção da mãe, tá? Foi ela quem escolheu, ela não queria muito corante, nada muito colorido. Então eu optei por fazer todo o bolo branco e só vir com o acabamento depois em amarelo. Então aí, gente. Percebam que o papel já começou a desenrugar. Ele chegou nesse estágio aí máximo. Ele já estava bem hidratado, já estava já no bolo já há mais de 10 minutos. E ele não ficou lisinho quanto deveria ter ficado. Então o que eu vou fazer? Eu venho com a mão bem leve, limpa e sequinha. E venho fazendo aí, ó, essa pressão bem de leve para tirar todas essas ruguinhas. Venho trazendo sempre para a lateral, para como se você fosse tirar a bolinha de ar. Sempre com a mão bem levinha. E você vai conseguindo alisar. Tem que tomar bastante cuidado, fazer com bastante delicadeza, porque o papel vai estar hidratado. Então a chance que você tem de rasgar, né, o contato mais brusco assim, é bem grande. Então tem que ser bem de leve mesmo. E com a mão seca, sempre com a mão bem sequinha. Vejam só a diferença. Ficou bem lisinho, saíram todas aquelas rugas que estavam em cima do bolo e ficou bem certinho. Agora então eu vou terminar aí a lateral e depois eu vou vir com o acabamento em amarelo. Finalizei. Agora eu tenho aí na manga de confeitar o bico 22 da Wilton. E o chantilly eu estou utilizando o corante amarelo da Ercole. Esse trabalho fica bem bonito na lateral, fica parecendo uma trança e ele não é difícil de fazer. É movimento de vai e vem. Fiz do outro lado também e agora nas duas laterais maiores eu vou fazer esse movimento aí, que é como se fosse um sinal de interrogação. Uma interrogação para fora, uma interrogação para dentro. No rodapé do bolo eu vou seguir o mesmo desenho, o mesmo acabamento que eu fiz agora ali de sinal de interrogação. Ele é bem simples, tá vendo o movimento do bico? É como se você estivesse mesmo fazendo uma interrogação. Uma você faz para dentro e a outra voltinha para fora. Finalizei aqui então o rodapé e vim com mais uma carreirinha por dentro. O mesmo acabamento eu fiz nessa lateral e na parte de baixo ali também. Mais uma carreirinha. O intuito de eu ter feito essa outra carreira era que o papel arroz ficasse bem coladinho, sem correr o risco de levantar pontas, de ressecar e levantar alguma pontinha. Era para ficar bem preso mesmo no chantilly. E aí depois, só para dar um acabamento e deixar um pouquinho mais delicado, eu vim fazendo pitanguinhas ali, distribuindo pela lateral ali do bolo algumas pitanguinhas. Aproveitei e fiz também na parte de baixo. Distribuí de maneira aleatória algumas pitanguinhas. Eu acho que deixa o acabamento mais delicado. Então é isso pessoal, esse é o resultado do bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou trazer aqui no detalhe para mostrar para vocês mais de pertinho como ficou o acabamento então. Então aqui eu tenho a trança, né? Que eu tinha feito. Fiz com o bico 22. Todos os acabamentos foram feitos com o bico 22. Fica delicado e bem bonito esse acabamento. O papel arroz aqui é um detalhe para mostrar para vocês como ele ficou bem lisinho, não tem mais nenhuma ruga. E aqui o pontinho de interrogação que eu falei para vocês. É bem fácil de fazer, fica bem delicadinho e eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.